Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal aí Aí hoje galera, a gente vai tá construindo aqui um mini chiqueiro, né? Um chiqueirinho pequeno, pra quando for castrar o leitão ali, que eu mostrei pra vocês no vídeo A gente colocar separado pra ele, pros outros não machucar ele Aí certo um tempinho pra cicatrizar Aí depois a gente vê se eles aceitam o leitão de volta, depois que fizer a castração Aí a gente vai usar esse espaço aí, tô com as ferramentas tudo aí já Aí a gente vai fazer o chiqueirinho aí, acompanha aí, passo a passo Aqui galera, ó, o que a gente tem aqui, ó, tão temido Isso aqui é a favela, gosta bastante, pega lá gente, passa lá quem ficou E aí E aí E aí E aí Esse é o momento de local aí Agora vamos cavar os buracos Vamos cavar o arame Esse aqui é um pé de arame Vai ser simples Vai ser só por a instalação dele Não precisa muita coisa não O chão aqui tá bastante duro Esses dias não choveu Aí galera Acabei de fazer o enfincamento dos paus Aí eu aproveitei aqui e tirei tudo de favela Aqui tem bastante pra ali Aí tirei tudo de favela E agora eu vou passar o arame Nelas Nesse instante eu mostro pra vocês Aí deixei essa surra aqui pra gente fazer a cobertura Também Aí agora a gente vai tirar esse arame aqui, ó Que ele No momento não tem utilidade Vamos tirar ele daqui pra passar O nosso siqueirinho aqui Vou tirar aqui e já 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 volto pra vocês com o vídeo Aí galera Finalizamos agora Aí só falta fazer a cobertura Aí já deixei tudo certinho aqui Já pra cobertura Aí tá aí feito Essa daí nós concluímos E é isso aí galera Porcada toda deitada Todo mundo comeu já Todo mundo de Parriga cheia E é isso aí galera Acompanha nosso canal aí Deixa o joinha se gostar do vídeo Ficou bom, hein Aí galera Eu vou Também ofereço a cobertura aí, ó Fechar Porque tá passando muito sol De manhã Na parte de manhã Pro chiqueiro aqui Então Tá prejudicando os forcos Aí eu tenho que concluir aqui, ó Tem bastante lona sobrando Aí eu enfiquei uma Uma forquinha ali Vou colocar outra aqui Também Pra estirar tudo Já cortei a outra Tá aqui também É isso aí galera Tamo junto Um abraço pra vocês E valeu Tchau 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 Se inscreva.